Olá, exclusivas e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, tudo bem com você? Como é que tá aí suas vendas? Como é que tá sua família, sua vida? Deus abençoe a vida de cada um e vamos lá? Vamos ao que interessa? Roda a vinheta! Exclusivas e exclusivas, eu vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a minha nota, tá? Da Natura, deu R$334,93, já é a segunda ou a terceira vez que eu peço nessa campanha 11, tá gente? Gente, tiveram aqui, eu fiz em dois boletos, foi um pedidozinho de última hora, eu não quis perder as promoções, né, que os clientes pediram de última hora, duas notinhas de R$167,50. E vamos abrir a caixinha, vamos ver o que que Lícia Moraes tem aqui nessa caixa? Gente, abrindo essa caixa aqui, eu quero falar pra vocês, olha aqui que legal, Natura Homem Emocione, é o primeiro amadeirado intenso floral da Natura. Legal, né, gente? Poxa, eu acho tão interessante essas coisas que eles fazem, assim, nas caixas, bonito, bem interessante. Eu queria pedir pra vocês, gente, pra se inscrever, você que não é inscrito, não esquece de dar o joinha não, gente. É tão importante o joinha, o joinha é muito importante pra gente que é YouTube, que eles mostram, as caixas, mostram as coisas pra vocês, que o YouTube, ele, o que que ele faz? Deixa eu ir ajeitando aqui, ele coloca seus vídeos lá em cima, entendeu? Pra outras pessoas estarem alcançando, estarem alcançando os nossos vídeos. Então, ajuda bastante, se inscreva, bota aí bastante comentário, fala bastante coisa, fala o que você acha do meu vídeo, o que que eu poderia melhorar. Eu gosto, gente, de crítica construtiva, é muito interessante, tá? Não esquece, não, de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de, principalmente, de ativar o sininho, porque o sininho mostra pra vocês, toda vez que eu coloco um vídeo, o sininho vai lá e notifica, mostra pra você. Ó, Lícia Moraes, o sininho é o seguinte, Lícia Moraes, ela... Ela colocou um vídeo, vai lá ver, tem novidade. Então, é isso que acontece, aí faz isso, faz bastante comentário, Lícia Moraes gosta dos comentários, é muito bom, tá? Vamos lá, exclusivas e exclusivos, tá aqui, ó, o todo dia, o creme para o corpo com pré-biótica, né, gente? Vocês já sabem que ele, ele nutre com pré-biótico, esse aqui é de cereja e avelã, todos eles têm manteiga de cacau e óleo de linhaça na composição, gente. Então, ele, o que que acontece com esse creme da todo dia agora, gente? Ele atende ao que a sua pele está necessitando, você não precisa mais escolher por pele seca, pele, é... pele oleosa, pele extra seca, pele não sei o que, não. Agora, todos eles servem para o seu tipo de pele, você só escolhe a sua fragrância desejada, tá, gente? Tá maravilhoso essa linha todo dia, tá bom? Esse aqui foi pedido de cliente, cereja e avelã, foram dois, tá? Uma pronta entrega que eu peguei e outro para poder ficar... e outro para o cliente. Aqui, é... meu primeiro humor desodorante, tá? E que vem com refil, foi pedido de cliente também, só entregar. Esse pedido, gente, é... eu pedi mais coisas para cliente mesmo, não fiz investimento não, tá? Esse aqui eu acho que é o terceiro pedido da campanha 11. Aqui está o erva doce, antitranspirante em creme invisível, agora eles estão invisíveis. Invisível, vamos ver aqui, como é que é esse invisível, eu ainda não olhei. Não sei por que eles falam agora... ah, não dá para ver, gente, deixa eu ver aqui. Eles falam que é invisível, eu acho que não tem aquela... ah, não, é, normal. Invisível, eu acho que é a tampinha. Não sei, eu vou pesquisar por que que eles botaram invisível. Eu acho que é a tampa, porque o creme continua o mesmo, que eu uso dele também. Mas esse aqui não é para mim, não, os dois são para clientes. Aqui, o pitanga, a minha cliente já está esperando ele e ganha o refil também, pedido de cliente, tá? O pitanga é maravilhoso, né, gente? É um óleo trifásico, ó, as três fases dele, dá para ver aí? Dá? As três fases. E a cliente já está esperando, só levar. Aqui o caiaque aventura, é o terceiro que eu vendo dele, também está em promoção na revista, tá? Está em promoção na revista, muito bom, gente. Para homens aventureiros, está aí. Muito gostoso para o dia a dia usar, tá? O caiaque é aventura. Aqui, Ecos Maracujá, é pedido... Não, esse não foi pedido, esse eu investi. Está aqui o Ecos Andiroba, foi pedido de cliente, tá? Foi pedido de cliente. A cliente... Ela já é uma cliente antiga, aí pediu para o esposo dela, que o esposo dela ama o Andiroba. Gente, dificilmente um homem gosta de usar hidratante, né? É interessante, eu acho interessante quando a esposa compra hidratante para o esposo. Mulher, eu sei que usa muito, eu sou uma. Eu acabo com hidratante, todo dia eu estou usando hidratante. Gente, a gente tem que hidratar a pele, não tem jeito. Para você ter uma pele gostosa, bonita e para o perfume fixar na sua pele, tá? A sua pele tem que estar hidratada. O perfume fixa na sua pele. Ah, é tão bom quando o esposo vem, assim, falar... Hum, que cheirinho é esse, amor? Está tão bom. Ultimamente eu tenho escutado muito isso. Adoro! É muito bom, gente. Fala sério. Quem não gosta? Aqui é um Body Splash, tá? Ele é de cereja e avelã também. Foi um pedido de cliente homem, gente. Foi um pedido de cliente homem. Acredita? É um Body Splashzinho. Ó. Ele é bem bonitinho para dia a dia, sabe, gente? Eu não sei se é para a esposa dele ou se é para ele. Agora, realmente, eu fiquei em dúvida. Eu não sei. Ele é casado, eu não sei se é para a esposa ou se é para ele. Mas ele sempre acaba, ele pede outro. Esse aqui é certo, gente. Quando está a promoção, ele compra mais de um. Aqui é o Frescor de Maracujá, pedido de cliente também, tá? Esse é muito conhecido. Fica aquele cheirinho gostoso, mas é bem doce, gente. Quem gosta do Maracujá já sabe. É para pessoas que gostam de perfume bem docinho. Ele é uma delícia. Fica na pele mesmo. Ele fixa. Ainda mais se a pele estiver hidratada. Fixa mais ainda, tá? Aqui foram uns kitzinhos de maquiagem da Fácil que estava em promoção. Vou ver se eu consigo botar aqui tudo na mão. É batom líquido, tá? Aqui é uma base líquida também, mate, FPS 8. E aqui são os blushes que me pediram, tá? É, tá aí. Foi um... Mas é assim, ó. Vou botar aqui em cima da mesa para vocês verem. É assim, batom, blush e... Batom, blush. Batom, blush e base. Batom, blush, base. Deixa eu tirar um só para vocês verem. É esse batonzinho aqui líquido. O blush... Gente, esse blush é lindo. Ele serve como iluminador também, tá? Ele é lindo demais. Mas é a mesma cor, tá, gente? Gente, são clientes diferentes. Estava R$ 39,90 os três. Então, nessa campanha 11. Não sei se é aí onde você está, porque o Brasil todo vê, né? O vídeo. Então, não sei em qual parte do Brasil, em qual estado você está. Mas, se você ainda tem tempo, pode fazer esse pedido, tá? Para poder aí completar as suas maquiagens. Epa! O barulho da caixa caindo, gente. Para completar as suas maquiagens, está aqui. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês agora. Agora. Eu me lembrei agora e vou falar para vocês agora. É... Você que quer adquirir algum produto Natura, tem aí embaixo na descrição do vídeo, o linkzinho que você vai direto para a loja virtual de Lícia Moraes. Não esqueça, gente. Você pode clicar ali, tem várias promoções. Se quiser entrar em contato comigo, vai lá no... Para saber das promoções que tem, Lícia, tem alguma promoção? Tem alguma promoção? Eu quero ir lá comprar na sua loja. Você tem como falar comigo antes. Vai lá, que eu envio para você. Agora está valendo uma promo... Chega lá na promoção, você bota Promo Boa. Tem alguns produtos que estão em promoção. Você tem mais descontos ainda. Entra em contato comigo. Vai lá no meu Instagram. Está a descrição aí. Eu falo, dou informação para você do que está... Que tem mais promoção no momento, entendeu? Nem sempre dá tempo de falar aqui. Mas você vai lá. Me procura. Eu falo para você. Vou te dar a maior atenção, tá? E vou explicar para você como é que faz direitinho. Escolha os seus produtos favoritos. Vai lá. Faz a sua compra que chega aí. Aonde você está? Manaus? Manaus. Chega em Manaus. Qualquer lugar. Não tem essa. Ah, mas os Correios não vem aqui. Mas a Natura vai. Ela entrega, tá? A Natura entrega. Você pode ir lá no linkzinho. Faça suas compras. Tudo que você está precisando. Creme, sabonete. Ah, eu quero um perfume. Ah, eu quero agora esse Natura Homem Floral. Amadeirado fortíssimo. Sendo que tem um floral lançamento. Tem lá no site da Alicia Moraes. Tem lá na loja virtual. Então, vai lá. Conheça a loja. Ah, tem outra coisa também. Tem o Quiz lá da Natura. Ah, eu não sei, Alicia. Qual? Eu queria usar um perfume diferente. Mas eu não sei qual que combina comigo. Eu não sei qual comprar. Eu tenho medo de comprar e não dá certo. Vai lá no Quiz que a Natura te ajuda. Ela vai... Você vai respondendo as perguntas. Ela vai te dar as opções dos perfumes que você pode estar usando. Tá bom? Então, que você pode estar comprando, adquirindo. Tá? Aí, lá na loja virtual. Gente, hoje em dia tá muito fácil. Tá tudo digitalizado. Tá tudo assim... É... Às vezes a gente tem medo do novo. Mas não tenha medo, não. Vai embora. Enfrenta. Vai. Vai lá. Faz suas compras. Ah, Alicia. Mas eu moro lá no interior de São Paulo. Não vai chegar. Chega, sim. Chega. Bota lá o seu endereço bonitinho, certinho. Que vai chegar pra você. Ah, Alicia. Eu moro... Deixa eu ver... Minas Gerais. Chega. Fala outro aí, amor. Me ajuda. Na Amazônia. Chega. Pernambuco, Ceará. Pernambuco. Chega. Rio de Janeiro. Bahia. Chega. Bahia. Chega. Eu sou do Rio. E tá bom aí. Todos os estados. Todos. Todos. Engloba todos os estados. Você pode estar... Ah, a Natura é a perfumaria do Brasil, né, gente? Tá? Fala aí, amor. Em todos os estados, a Natura entrega. E você pode fazer as suas compras com o seu cartão de crédito. E chegará na sua casa, na sua residência. Através da própria empresa Natura. Com total segurança. Você pode fazer os seus pedidos, sabe? E suas compras lá no link da loja virtual da Natura. Com a revendedora. Com a Lícia Moraes. É só você pesquisar também. Conferir. Que está lá. Revendedora Lícia Moraes. Moraes e nós agradecemos com todo carinho e respeito a vocês. E lembrando, cartão de crédito ou boleto bancário. É... Tá aí. Essa foi a minha comprinha. Mais uma vez do ciclo 11, tá? E tudo pedido de cliente. A única coisa que não foi pedido de cliente foi o creme de maracujá. O creme de maracujá e mais o quê, meu Deus? Ah, e um desse aqui. Que não foi pedido de cliente. Restante tudo pedido de cliente. Muito obrigada a você que ficou até agora. Gente, eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Vocês não têm noção de como vocês são importantes pra mim. Com certeza, cada um de vocês. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Ó, um beijo pra você e aquele abraço de Lícia Moraes. Natura! Tchau! 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 Tchau!